O Ponteirante que vivia, o Ponteirante que fez, que se chamava Carnaval, o Carnaval, o Carnaval. Três artes reunidas em um só espetáculo, em homenagem a um dos mais importantes compositores do Brasil, Chico Buarque de Holanda. A Universidade Católica Dom Bosco reuniu seus grupos de arte para oferecer à sociedade campograndense todo o preparo do coral CDB, o grupo teatral Senta que o Leão é Manso e a companhia de dança Arara Azul, unidos na apresentação Chico, um certo Buarque de Holanda. Faz tempo que os grupos da Universidade, que nós somos quatro grupos da Universidade Católica, um grupo de dança, um teatro, um coral e um grupo de música, música regional, faz tempo que nós estamos procurando um momento de fazer um espetáculo em qual pudesse reunir esses quatro grupos. Então, acreditamos, desde o ano passado, que o Chico Buarque de Holanda é talvez o único artista unânime, na opinião de todos, como um dos melhores artistas que nós temos. Então, procuramos, com as músicas do Chico, com todo o pensamento dele, para fazer esse espetáculo que, com certeza, é digno da obra que o Chico Buarque tem. Mais de 80 artistas em conjunto para encher os olhos da plateia. A escolha por interpretar o repertório de um grande ícone da música popular brasileira, sem dúvida, agradou a todos. Além de ser uma forma de entretenimento, pelo próprio tema da peça, falando sobre as músicas de Chico Buarque, pelo fato de ter dança também, por ser um musical, que é bem difícil ter isso feito pelas pessoas da cidade e também por ser um evento aberto ao público em geral. O evento traz para Campo Grande parte da cultura nacional. Olha, é o show musical do Chico Buarque. O Chico Buarque é, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o rei da música popular brasileira, em se falando de literatura, em se falando de poesia, de musicalidade. E aí, a oportunidade de, em Campo Grande, prestigiar um musical desse, ainda no Palácio Popular da Cultura, eu acho que é riquíssimo em termos culturais. E eventos como esse, ele só vai enriquecer um pouco da nossa identidade cultural, né? O resultado de meses de dedicação é significante de tal momento, maneira que já existe planos para uma possível futura apresentação. E os nossos artistas, que todos esses 80 artistas que vão pisar aqui no palco, foram preparados, ensaiaram bastante, certo? Então, realmente, é um espetáculo digno mesmo. Pena que você, que não veio ver, não teve essa oportunidade. Gostaríamos de apresentar mais vezes, né? E vamos apresentar mais vezes para que todo mundo que gosta da obra de Chico possa ver. Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião No tempo, rodou no instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião No tempo, rodou no instante Nas voltas do meu coração Roda moinho, roda pião Maravilha